Fala galera, aqui quem fala é o Dev e hoje a gente vai trazer para vocês jogos que estão sendo lançados para mobile só que os gráficos não são de celular, são gráficos praticamente de console de tão realistas que são mas antes de começar esse vídeo eu quero agradecer a todo mundo pela força, pelos likes, pelas visualizações que vocês estão tendo nos últimos vídeos que a gente está lançando no canal então se vocês estão gostando muito a gente vai continuar com essa leve de vídeo de dicas para vocês, de dicas de PC fraco para rodarem em alguns tipos de jogos como a gente já fez aqui a gente vai trazer jogos para Android também, então a gente vai estar sempre trazendo dicas para vocês para poder sempre estar variando nos jogos que vocês estejam jogando, beleza? então sem mais conversa, sem mais lençol nas bolas para os lançamentos de 2020 galera, o primeiro game da nossa lista é o Pascal Wenger, ele foi confirmado quando que será lançado o game para Android a produtora do game anunciou o lançamento do jogo do Android que será ainda na primeira metade de 2020 não sabemos ainda quando que vai chegar, um mês que vai chegar, mas sabemos que até junho ou julho ele já está sendo lançado aí para quem tem iOS, o Pascal chegou no dia 16 de janeiro já para o dispositivo o game ainda para completar aí, ele foi inspirado em Dark Souls e Bloodborne então para vocês que curtem esses dois games, Dark Souls e Bloodborne, que são épicos né esses games aí, vocês vão curtir muito esse game eu recomendo muito isso, vocês ficarem desligados aí na data de lançamento desse game e baixar isso para jogar porque é muito massa eu vou estar mostrando o vídeo para vocês aí na tela então vale a pena assim que lançar, baixar ele, eu recomendo o segundo game da nossa lista aí é o Project Odin galera, esse é um game de MMORPG Mobile com visual realista baseado na mitologia nórdica então para quem curte aí Vikings, vocês vão curtir muito esse game também galera, o produtor promete trazer gráficos maravilhosos para dispositivo mobile quer dizer, nós vamos ter gráficos praticamente de console só que no nosso celular, no nosso tablet onde vocês estiverem jogando aí, que não seja em um PC né porque o jogo é para Android a não ser que você esteja usando emulador daí você vai poder jogar no seu emulador também mas você vai precisar aí de uma placa de vídeo boa para poder comportar aí o que o game precisa o game ainda vai ter um vasto mundo que vai permitir os jogadores participarem de batalhas massivas galera, esse game vale muito a pena eu gostei muito do que eu vi sobre ele eu gostei muito das imagens que vocês estão vendo aqui atrás também então eu gostei muito, vale muito a pena vocês ficarem ligados para o lançamento desse game que promete demais o Bridge to Marys ganha versão para Android cara, esse game ainda está na versão beta mas é um game que promete demais galera, esse game é de FPS com gráficos inacreditáveis que parece muito de console ou de um PC muito bom ele está disponível já a APK para vocês jogarem aí só que em inglês então infelizmente a gente não tem versão português ainda porque ele não veio para cá, ele está versão de teste mas tem APK para vocês baixarem e estarem jogando aí eu vou deixar o link na descrição de todos os jogos que eu estou falando aqui para vocês se tiverem APK para baixar se não tiver aí não vai ter aqui na descrição, beleza? cara, esses três games eles são sensacionais tem games que já foram anunciados ano passado só que ainda não saiu, não tem uma versão na Play Store para você estar baixando eu fui nos três games, eu pesquisei e não tem o máximo que vai ter para vocês é um APK para vocês fazerem algum teste alguma coisa, beleza? então eu deixei os links na descrição aqui dos jogos que tem jogos que não vai ter na descrição é porque eu não achei APK mas provavelmente vai ter de todos aqui, beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo dúvidas, críticas ou sugestões deixem aqui nos comentários do vídeo eu respondo tudo para vocês, beleza? então galera, até o próximo vídeo grande abraço, fui!